Vamos para a verdade? Nosso sorriso é nosso cartão de visitas. E se você não está satisfeito com a cor natural dos seus dentes, a Clínica Zunião tem a solução para você. Estou aqui com a doutora Liliane. Doutora, qual é a solução para quem não está satisfeito com a cor natural dos dentes? Clareamento dental. E você estava me dizendo que tem dois tipos, é isso? Isso. E quais são? Aqui na clínica nós trabalhamos com dois tipos de clareamento. O clareamento caseiro, sempre, lembrando, com a supervisão de um dentista. O paciente ele leva para casa um kit contendo uma moldeira e tubetes de gés clareadores. E ele vai fazer esse uso em casa. E aqui na clínica, como é feito? Aqui na clínica nós temos o clareamento profissional a laser. Esse clareamento ele é mais concentrado. Então o gel ele age mais rapidamente sobre a superfície do dente. E o paciente ele já pode ver o resultado já na primeira sessão. Ou seja, é muito rápido você ter um resultado aqui na Clínica Zunião. Tem dois endereços para você. Hoje nós estamos gravando aqui na Jorge Tibiriçá 2967 no primeiro andar. Para você ligar o telefone é o 3212 7626 e tem mais um endereço também na Mirassolândia. Seu sorriso muito mais bonito é aqui na Clínica Zunião. Vem pra cá! Vem pra cá!